Rasgue as minas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolvo a mim Dê-lo semisosino, porque assim Eu viverei em paz Quero que seas bem feliz Com todos ao novo rapaz Rasgue as minas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolvo a mim Devolvo a mim Devolvo a mim Se tiver, 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 devolvo a mim